Nesse vídeo a gente vai assistir algumas imagens de gameplay do 1000P60, um console portátil meio obscuro, que nunca foi anunciado oficialmente. Mas eu acho que já tem quase um ano, pelo menos, que a gente tá vendo imagens basadas dele, como essas que vocês estão vendo agora. Essas imagens são do canal CN Underline Play. Ele, de alguma forma, tem acesso antecipado a consoles portáteis, e eu sempre trago aqui pro canal algumas imagens que ele faz. O canal dele e o link pro vídeo original estão sempre aqui na descrição. Vai lá, se inscreve no canal dele, deixa o like no vídeo. Na descrição você também vai encontrar um outro vídeo que eu fiz sobre o P60, e o que a gente espera dele de specs, preço e data de lançamento. Que tá previsto pra mês que vem, em julho. E lembrando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Aqui a gente consegue ver o 1000P60 rodando God of War de PSP, e tá cravado nos 60fps. Além disso, eu acho que o gráfico tá em 2x ou 3x, porque não parece muito pixelado ali o ombro dele, as armas nas costas. Parece que tá um pouco mais liso do que era originalmente. Ele também testou um outro God of War, dessa vez de Playstation 2, e também tá rodando surpreendentemente bem. Eu não esperava que fosse rodar assim não. Mas a gente também não sabe como foi que ele configurou. É interessante que por alguns segundinhos, assim que acaba o gameplay do God of War de Playstation 2, começa essa imagem que pode ser, de alguma forma, o launcher, ou o modo de seleção de jogos deles. Eu não reconheço esse tema, não é de nenhum app que eu uso, mas é interessante a gente saber que nesse console tem algum tipo de launcher que a gente pode configurar ali dentro. Eu quase esqueci de avisar que eu também tenho aqui algumas imagens exclusivas do console. A gente tem foto de todas as 6 faces dele. Eu postei 5 dessas faces lá na aba Comunidade, aqui dentro do meu canal, e alguns de vocês perceberam algo muito curioso sobre esse console. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Antes, eu vou acabar de analisar aqui as imagens de gameplay que a gente tem dele. Forza Horizon 5 GX Cloud tá rodando absolutamente bem. As imagens estão muito bonitas, o reflexo do carro, tá tudo muito, muito bonito. É claro que isso é Cloud Gaming. O processamento do jogo não tá acontecendo dentro do seu console, e sim na internet, na nuvem. Você paga por esse serviço. Basicamente, a única coisa que o seu console tem que ter é uma boa conexão à internet, um Wi-Fi de 5 GHz de preferência. E tá muito, muito bonito, não tem como negar. Um outro jogo que ele testou é o Streets of Rage 4. Se eu não me engano, ele foi lançado recentemente pra Android, mas ele já tava no Play 4 e outros consoles antes. Não parece ser também um jogo tão difícil de rodar, mas tá bonito nessa tela, tá rodando bem. Sempre bom ver que esse console tá rodando legal, esse jogo que é tão bonito, e saiu agora há pouco pra Android. Ele também testa um pouco de Zelda Wind Waker, mas talvez a configuração dele não esteja das melhores, eu não sei. Pode ser que ele não esteja usando o app modificado que a gente tem no Retroid Pocket 2+. Se esse for o caso, dá pra melhorar bem essa performance ainda. Aqui, bem rapidinho, ele testa Mario Galaxy, não sei se é um ou dois, mas é algum Mario do Wii. Essa voltinha na praça dele roda relativamente bem, mas não sei quando começam a cair aqueles meteoros, coisa assim, se fica mais devagar ou não. Mas aproveitando, olha só, ele tá aqui jogando Resident Evil 4, a versão ou de GameCube ou de Wii. Eu tô confuso porque ele tá jogando no widescreen, não sei se ele colocou um rack ou se ele tá jogando na versão de Wii, mas tá rodando bastante bem. Ele também testou Zelda Ocarina of Time de 3DS no emulador Citra, mas parece que tá tendo o mesmo problema que a gente tem no Retroid Pocket 2+, por exemplo, que são esses glitches gráficos que ficam aparecendo. O Paper Mario, agora eu não sei se essa é a versão de GameCube ou de Wii, eu acho que é a versão de Wii, tá rodando absolutamente bem, parece que não tem... tá cravado no 100% e tá rodando liso. Esse console, ele tá previsto pra ter um preço entre o Retroid Pocket 2+, e o X18S. Isso significa que ele deve custar entre 500 e 800 reais, mais ou menos. E a performance dele também tá prevista pra tá aí entre esses dois consoles. E é mais ou menos o que a gente consegue ver aí nesses testes. Tá rodando muito bem, algumas coisas até melhor, diria, do que no X18S. Tô muito curioso pra fazer essa comparação. E chegou a hora da gente dar uma olhada aqui nessas imagens de todos os lados dele. Na parte da frente, dá pra ver que ele é bem compacto. Ele não tem muito espaço de sobra, são só os botões e acabou. Na parte de trás, no grip dele, onde a gente segura com a mão, ele tem um padrão de alto relevo, parecido com o console portátil Mio Mini, o irmão mais velho dele. Na parte de baixo, tem uma entrada de microSD. Na parte de cima, tem as duas saídas de áudio, uma entrada de USB-C. Os botões de ombro, L1, L2, R1, R2, todos em linha, igual os consoles da Umbernic. De um lado, a gente tem um botão de aumentar e diminuir o volume, que é no formato de rodinha, igual o Mio Mini também. Isso é bem legal, bem clássico. Era como a gente aumentava e diminuía o volume num Game Boy Color. E do outro lado, só um botãozinho de ligar e desligar. Como eu mencionei antes, eu postei essas imagens lá na aba Comunidade, e algumas pessoas perceberam que não tem saída HDMI. Tá todo mundo perguntando, cadê a saída HDMI? Cadê a saída HDMI? Eu não sei. A menos que venha com um dock, ou algum sistema da gente transmitir as imagens via essa saída USB-C, esse console, o Mio P60, não tem saída HDMI. Nem saída HDMI, nem saída de fone de ouvido, aquela entradinha P2 pra colocar fone assim. Não tem saída de áudio ou vídeo, basicamente. Além disso, analisando essas imagens, você percebe alguma outra coisa? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de deixar o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria, e é mini como sempre. Eu volto no instante.